Melori é Capitão Jack Sparrow. Imagino que já tenha ouvido falar de mim. Também podem ter ouvido boatos e rumores de que Jack Sparrow quer uma tripulação para uma viagem à fonte da juventude. Vai haver muitos perigos de verdade pelo caminho. Inclusive, mas não somente sub-piscos, mas só cílios. Provação! Você gostaria de entrar para essa tripulação? Ah! Olá, eu sou o Rony Silva, do município de Moaná, na Ilha do Marajó. Estou aqui no município de Tucuruí, ministrando uma oficina de maquiagem artística. Então, essa oficina está sendo financiada pelo Edital de Teatro da Lei Aldir Blanc-Pará. E eu convido vocês a vim ver o resultado desta oficina, que a gente utilizou técnicas de maquiagem, de pintura artística. E hoje, os integrantes da oficina, veio trazer para vocês o resultado. Então, gente, fiquem ligadinhos aí no resultado da oficina, que eles vão mostrar o trabalho que eles desenvolvem e o trabalho que eles criaram para vocês. Nesta oficina, temos artista, temos artista de teatro, artista da dança, artistas LGBT e assim por diante, minha gente. A oficina de maquiagem artística veio para abranger e para somar com os nossos grupos e com todas as pessoas que se identificam com a maquiagem artística. Então, convido a você a vim conhecer um pouquinho do trabalho desses jovens daqui do município de Tucuruí. Vem comigo! Oi, meu nome é Ângelo Gabriel, eu tenho 22 anos e eu criei essa maquiagem inspirada em caveira e girassóis. Márcio Dias, aqui é o cartoleiro do Mengão. Olá, eu sou o Breno, tenho 12 anos e como vocês estão vendo, eu me pintei do It. Meu nome é Marcos Isseg, sou integrante da Companhia de Teatro Panada e estou aqui com o Pinóquio na sua forma d'água. Olá, eu sou a Emília Lopes, tenho 16 anos, sou da Companhia Panada de Teatro e sou uma vampira. Olá, eu sou a Adriana Lopes e eu tenho 10 anos e estou representando o punk style. Olá, eu sou a Mariana Sansouza, velha nucleógrafa e eu estou de curupíramo por ser acidentado. Olá, eu sou o Nilson Bahia, sou um bobo da corte. Olá, eu sou a Luan de Oliveira e a minha maquiagem artística está inspirada, então, nos duendes e também no terror. Olá, meu nome é Jennifer Lopes, tenho 14 anos e estou de bailarina sobrenatural. Bom, gente, como vocês estão vendo, para finalizar, temos aqui uma maquiagem artística. Nesta maquiagem, a gente usou a técnica do algodão para fazer essa composição aqui na boca do personagem. Então, esse personagem é do nosso querido Jordan, ele fez um personagem do filme Entidade. Esse personagem é uma entidade que suga a alma das crianças, então não está dando para ele se comunicar, mas como vocês podem ver, este foi o personagem do Jordan. E vamos lá, que ainda tem muita coisa pela frente. Ah tá, gente, isso daqui, o meu amigo Felipe fez um mímico, então ele também não pode falar. O mímico, ele só faz a mímica, né? E ele, eu acho... Ah tá, o mímico faz suas mímicas, né? E o Felipe é o ator que está por trás do personagem, do mímico. Gente, e não acaba por aí, viu? A gente ainda vai ter agora a exposição dos personagens lá na praça. Então, vem comigo que a gente vai mostrar para vocês. E para todos que seguirem a bússola, que teremos uma exposição aqui na praça. Venha comigo! Bom, e agora nós vamos fazer a conclusão da nossa oficina de maquiagem artística, mostrando o trabalho dos artistas aqui do município de Tucuruí, no Pará. Então, com vocês, fiquem ligadinhos e acompanhem a performance desses grandes artistas. E aqui nós vamos fazer a nossa oficina de maquiagem artística, e vamos lá, que ainda não acabou. Venha comigo! A bússola está dizendo que os artistas estão para cá, para esse lado. A bússola está dizendo que os artistas estão para cá, para esse lado. E a oficina de maquiagem artística, a gente usou técnicas, técnicas da maquiagem. A gente aprendeu a fazer o sangue artificial, como a gente pode ver na nossa querida vampira, a VNK. Nessa maquiagem, a gente usou o sangue artificial, criado de modo caseiro. Então, os artistas daqui do município de Tucuruí puderam criar o seu próprio material. Usamos também a técnica da ferida, da ferida caseira, como a gente pode ver na nossa querida vampira. E venhamos lá, que tem outros personagens que utilizaram técnicas voltadas e ensinadas aqui na oficina de maquiagem artística, no município de Tucuruí, no Pará. Vem comigo! Como você pode ver aqui, o nosso amigo Frank Stey. Esse aqui é o Frank Stey, gente. O nosso amigo, através da oficina de maquiagem artística, pode criar o seu personagem. Nosso amigo Felipe aqui como mímico, utilizando os produtos Pancake, produto da Color Make também. Maquiagens próprias para a maquiagem artística. Então, na maquiagem artística, gente, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o mímico com a maquiagem artística. Você pode ser o It, a coisa. Você pode ser o Frank Stey. Você pode ser até aqui de ser da floresta, o Curubira. Você pode ser uma sereia. Você pode ser um bobo da corte. Você pode ser também um zumbi pop art. Você pode ser girassol. Você pode ser o que você quiser. Tudo através da maquiagem artística. E com esses artistas, você vai ver o trabalho incrível. Olha aqui. Esse aqui é uma maquiagem que a gente não se vê muito por conta do figurino que requer o cabelo. Mas foi utilizado técnicas de algodão, cola, todo o material caseiro. Eles aprenderam as técnicas durante o dia de oficina. A gente aprendeu técnicas de pintura, técnicas de traço, de modelagem, alinhamento, simetria. E também a técnica da respiração, que é muito utilizada na maquiagem artística. Então, vindo aqui pela floresta, tem também duende. Esse aqui é um duende, como você pode ver. Mas esse duende não dá só de duende. Do outro lado... Uau! Você acredita que isso aí foi feito apenas com algodão e papel e cola? Pois é, minha gente. A oficina de maquiagem artística, a gente aprendeu a técnica do algodão, papel e cola. Com algodão, papel e cola, você pode fazer essa produção aqui. Ficou sinistra. E vamos lá, que ainda tem mais. Tem um personagem aqui que é do nosso literatura brasileira. Da nossa literatura. Com vocês, Pinóquio. O nosso Pinóquio, ele utilizou, gente, madeira. Usou a cola, usou a cola, nariz de pau e encerragem. E encerragem para fazer o Pinóquio. Parabéns, viu? Esse Pinóquio está cheio de bola. E esse, gente, está cheio de cupim. Só uma caíba para voar. O cupim já está comendo Pinóquio, mas enquanto a gente estiver em pé, nós estaremos por aqui, viu? É legal. Vamos aqui, que temos outros personagens. Temos o nosso querido Bobo da Corte também, aqui com o seu carisma. Trazendo sempre uma mensagem, não é? Para todos nós, o nosso Bobo da Corte. Vamos lá, minha gente. Aproveitar e agradecer a companhia Panada de Teatro pela oportunidade de trazer a oficina aqui no município de Tucuruí, no Pará. Então, a oficina de maquiagem, ela vem para somar com os grupos de dança, com os grupos de teatro, com os nossos grupos de dança, com os grupos LGBTs. E agora nós vamos dar mais uma caminhada por aqui. E nós vamos fazer a despedida. Vamos lá para o teatro. Cadê os personagens? Vamos lá, galera. Vamos fazer a nossa despedida lá no teatro. Vamos lá. E agora está chegando a finalização da nossa amostra. Gente, lembrando que foi financiado pelo edital de teatro da Lei Aldir Blanc. Vem aí comigo. E agora está chegando a finalização da nossa amostra. E agora está chegando a finalização da nossa amostra. Vamos lá, meu povo, vamos lá voltar à nossa realidade. Prazer, obrigado, viu? Ai, minha! Agora, vamos voltar à nossa realidade. Os personagens vão entrar para o local onde aconteceu as oficinas e vão voltar para a sua realidade. Essa é a nossa despedida. Vamos lá, vamos lá. E esse foi o resultado da oficina de maquiagem artística aqui no município de Cucurumim, no Pará. Então, muito obrigado pelo carinho. Obrigado, Nil, Nascimento. Obrigado, o edital de teatro da Lei Aldir Blanc, por nos oportunizar esta arte. Muito obrigado. 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 Obrigado.